Olá amigos do canal Bora para a Prática! Se você está acompanhando todos os vídeos aqui no canal, eu já postei recentemente a instalação e a configuração do Arduino IDE versão 1.8. Conversando agora com o grande mestre José de Assis, ele falou, Robson, instala a versão beta, que é a versão 2.0. Ele falou para mim que daqui a pouquinho, acho que nos próximos meses, essa versão já vai ser considerada estável e também já vai substituir a versão 1.8. Então pessoal, vamos lá, vamos instalar essa versão 2.0 aqui no Linux Mint versão 20.2, Codinome 1. Bora para a prática pessoal? E todo o material dessa videoaula está disponível no meu projeto no GitHub. Vamos lá então, que é o meu projeto github.com.br O repositório, vou estar acessando aqui os meus repositórios. E se você já assistiu o último vídeo, que foi da versão 1.8, tem um repositório que se chama Arduino. Conversando com o grande mestre, o professor José de Assis, vamos lá, vou acessar aqui o canal dele no YouTube, que é o canal José de Assis, já vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. É só você procurar lá, professor José de Assis. Ele tem um canal muito legal, o foco dele principalmente é desenvolvimento de software, ele é muito forte aqui na linguagem Java e também robótica, HTML, Git, GitHub. Então tem bastante coisa, a linguagem C, que é fundamental para o entendimento aqui da programação do Arduino. Também trabalha com Linux. Então se você quer conhecer mais sobre o Debian, se você acompanha meu canal, eu não uso o Debian. Só uso o Ubuntu e o Linux Mint. Então aqui tem bastante coisa para vocês, né? Olha meus canais aqui embaixo, bem legal. Se você vir na parte de playlist, ele tem várias playlists de robótica e também projetos aqui do próprio Arduino, né? Então ele tem bastante coisa que vocês podem estar vindo. Aqui na parte de vídeos, ele lança bastante coisa para vocês estarem brincando aqui com o Arduino. É muito legal também, eu fico super feliz poder estar trabalhando aí junto com o grande mestre, que é o professor José de Assis. Mas vamos lá, pessoal, acessando o site o arduino.cc. Já falei, já mostrei isso no vídeo da instalação da versão 1.8. Se eu vir na parte de software, eu tenho a versão, descendo um pouco aqui, ó. Tem a versão beta, que é a versão 2.0, está no release 11. Já tem versões para o Windows, Linux e Mac. Conforme conversando aqui com o grande mestre, o professor José de Assis, ele falou que em breve, não sei se é em setembro ou outubro, ou até o final desse ano, a versão beta vai ser a versão oficial. E ele também comentou que no canal dele, ele vai regravar todos os vídeos do Arduino, já usando essa IDE, que está muito legal. Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui para o meu GitHub. Já fiz um script na versão 20, né? Então vamos lá, ele é bem parecido com a versão 1.8, não muda muita coisa. Qual é o diferencial? A nova versão do IDE, do Arduino, ela é mais rápida e mais poderosa. Então ela tem mais recursos dentro dela. Isso daqui é legal para você desenvolver ou criar projetos mais complexos. Além disso, o editor dela mudou bastante. Já é um editor que, conforme você vai escrevendo o código, ele autocomplementa. Então ele possui várias coisas interessantes. E principalmente a parte de debug do código. Então isso daqui ficou muito legal. Também vou fazer a instalação aqui do aplicativo, que é o Fritzin, que eu já instalei na última aula. Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos... Vou depois atualizar aqui. Opa, não. Aqui é o link que eu coloquei do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Já deixei o link aqui do vídeo da instalação da versão 1.8. Depois eu vou estar testando. Então vamos lá. O que o meu script vai fazer? Tem uma variável chamada hora inicial, que eu vou utilizar para calcular o tempo da instalação aqui do Arduino IDE. Depois eu tenho uma variável muito importante, que se chama usuário. Eu vou pegar o seu usuário, que você está nesse exato momento. Por quê? Eu preciso adicionar ele em alguns grupos, que eu vou estar utilizando aqui no Arduino IDE. Depois eu vou estar gerando aqui, eu tenho uma variável de log, porque tudo que você vai instalar e configurar aí no seu Linux Mint, vai ficar logado. Isso é legal porque qualquer falha, qualquer erro, você pode me reportar na guia problemas do GitHub. Já tenho as duas variáveis importantes. A variável do Arduino, onde eu vou estar baixando a versão 2.0, que é a versão beta 11. E a variável do Fritzsen, que eu vou estar utilizando para baixar todas as partes, que são todos os componentes eletroeletrônicos que nós utilizamos aqui na hora de construir os circuitos. Mas vamos lá. O que o script vai fazer? Depois você vai digitar e no terminal, eu criei um apelido chamado Arduino-20. Então você vai estar digitando ele. E depois nós vamos estar localizando e criando um ícone aqui. Mas vamos lá. Primeira etapa, vou atualizar todas as listas do apt, vou fazer uma atualização completa do sistema, recomendo. Depois, vou instalar os aplicativos que são necessários, que é as dependências desse script. Principalmente o aplicativo Members, que eu vou estar verificando em qual membro que você faz parte. O Git, o Vim e agora o aplicativo Unzip. Por quê? Por padrão, a versão beta está zipada, ela não está como o TAR-GZ. Vamos lá. Próxima etapa, eu vou limpar todos os aplicativos desnecessários. E agora eu vou começar o processo de instalação. Primeira etapa, antes de rodar o script, você precisa plugar o seu Arduino na porta USB. Vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Vou estar verificando primeiro se ele localiza aí nos dispositivos USB o seu Arduino plugado. No meu caso, é o modelo Uno, que eu já tinha falado lá no vídeo da versão 1.8. Mas vamos lá. Depois, eu vou estar verificando a porta TTY, que é a porta de discagem, que ele vai criar a partir do momento que você conecta o seu Arduino aqui no Linux. Ele cria uma porta padrão, geralmente em barra dev, barra TTY, e ele vai chamar de ACM, e geralmente coloca o número zero como sendo a primeira. Dica, é recomendado você mudar as permissões dessa porta. Só que você só muda ela se for necessário. Depois, quando você fazer parte dos grupos que têm direito total a essa porta, você não precisa mudar as permissões. Você só muda se tiver alguma falha, algum erro, alguma coisa. Mas vamos lá, então, pessoal. Continuando. Próxima etapa, eu vou estar verificando o grupo padrão de discagem aqui no Linux, que é responsável pela comunicação com a porta. Vou estar verificando se o seu usuário pertence a esse grupo. Depois, eu vou estar verificando o grupo também, que é o PlugDev, que é muito importante. Próxima etapa, eu vou estar adicionando o seu usuário nos grupos de discagem, o PlugDev, TTY e também no grupo UUCP. A partir do momento que você fizer parte desses grupos, toda vez que você conectar o seu Arduino, não vai ter nenhum problema aí, não vai ter nenhuma falha, ele não vai falar que não tem permissão. Vai funcionar tudo perfeitamente. E depois, eu vou estar verificando aí a identificação do seu usuário e todos os grupos a qual você pertence. A partir desse momento, vou baixar o Arduino versão beta do site oficial, vou acessar o diretório TEMP, vou descompactar aqui o Arduino, depois vou mover a instalação dele e todos os binários para o diretório barra OPT barra Arduino 2.0. E vou voltar. Logo em seguida, vou criar um link simbólico do binário do Arduino, que se chama Arduino traço IDE, que está lá dentro do diretório barra OPT, e vou criar esse link simbólico lá no diretório barra BIM, porque agora você consegue digitar Arduino traço 2.0 e funciona. E depois eu vou estar copiando aqui um diretório de ícones, por padrão ainda não tem os ícones, para dentro desse diretório, para eu poder criar o atalho. Vou fazer a instalação aqui do Fritzem e depois eu vou estar instalando, baixando do GitHub todas as partes, que são todos os componentes, e eu vou deixar dentro do diretório de partes do aplicativo. E no final aqui eu vou estar calculando o tempo da instalação do Arduino IDE versão 2.0 Beta. Então vamos lá pessoal, vou minimizar. Primeira parte mais importante, vou pegar aqui o meu cabo USB, para poder conectar aqui o meu Arduino. Vou pegar o meu Arduino e já fazer a conexão aqui na portinha USB dele, para poder conectar aqui no meu notebook. E vou conectar aqui na porta USB do meu notebook, né? Só colocar aqui do jeito certo e beleza. A partir do momento que você conecta aí no seu desktop notebook na porta USB, os LEDs de indicação que ele já está ok, está tudo certinho. Agora vamos lá, deixa eu deixar ele aqui do lado com muito cuidado, beleza. Agora vamos para a instalação. Se você assistiu o meu vídeo da versão 1.8, eu fui lá, fiz o download lá do meu diretório do GitHub. Aqui eu vou clonar pessoal, os dois procedimentos é a mesma coisa. Então vamos lá, vou pressionar CTRL ALT T para abrir o terminal. No meu diretório base do meu usuário, vou digitar LS. Apenas um detalhe, que é criado um diretório Arduino com a letra A maiúscula. Aqui dentro fica as bibliotecas e todos os recursos do Arduino. Mas eu vou clonar lá o meu projeto. Então vou digitar o comando, que é o gitclone, https, dois pontos, barra, barra, github.com, barra, vá, amonde, barra, arduino, né? Que eu já vou clonar todo o meu projeto. Você também poderia ir lá na opção de código e fazer o download do arquivo zip. É a mesma coisa. Mas vamos lá, vou pressionar ENTER, ele já vai clonar o meu diretório, vou digitar LS e já tenho aqui o meu diretório Arduino clonado. Vamos lá, CTRL L, vou acessar o meu diretório, CD Arduino, ENTER, LS, e já tenho o meu script e todo o meu material. Vamos lá, para executar, vou digitar o comando bash, espaço, install, só que agora a versão 2.0.sh. Só pressionar ENTER, ele já vai verificar o seu usuário, ele vai pedir a senha do seu usuário, que tem direitos administrativos, para poder instalar aqui o Arduino. Então vamos lá, vou digitar aqui a minha senha, deixa eu só digitar ela aí bonitinho, pressionar ENTER, primeira etapa, atualizando todas as listas do APT, listas atualizadas, próxima etapa, eu vou atualizar aqui todo o meu sistema operacional, sistema atualizado, próxima etapa agora muito importante, vou instalar as dependências desse script. Todas as dependências já instaladas, continuando. Agora, próxima etapa, vou remover todos os aplicativos desnecessários, todos os aplicativos, tudo ok. Vou verificar agora se está conectado o Arduino aí na porta USB. Já posso verificar que ele já detectou aqui o meu Arduino, que é a versão Uno, versão R3, que é o R3. Já está tudo ok, vamos lá. Pressionar ENTER. Próxima etapa, eu vou alterar as permissões da porta de discagem, por padrão, ele já localizou, já alterou aí para as permissões 666, né? Então, beleza, ENTER, vamos lá, continuar. Próxima etapa, eu vou estar verificando se o meu usuário pertence ao grupo de discagem, ele já pertencia, porque eu já tinha rodado a versão 1.8, já está ok, e também já pertencia aí aos grupos de discagem e o plug dev. Então, também já estava beleza. Mas, qualquer coisa, eu vou estar adicionando ele em todos os grupos. Aqui no final, ele já vai mostrar para você os grupos a qual você pertence. Lógico, depois que você faz um log off ou reinicializa a máquina, aí aparece bonitinho no comando ID, né? Mas já está aqui, tudo ok. Vamos lá, continuar, pressionar ENTER. Agora, eu vou fazer o download aqui do site oficial da versão 2.0 beta. Só aguardar. Download feito com sucesso, próxima etapa agora é descompactar o diretório lá no diretório barra opt barra arduino 2.0. Descompactação também já feita com sucesso, continuando aqui no meu script. Já fiz a criação do link simbólico e também já copiei o diretório de ícones. Fiz a instalação do aplicativo Fritzem, que já tinha instalado no último vídeo, né? Já clonei aqui os projetos, também do GitHub das partes. Instalação já concluída com sucesso. Demorou ali cerca de 3 minutos. Vamos lá, vou pressionar ENTER. Vou pressionar aqui, ó, CTRL L. Vou descer um pouco o nível, CD espaço, dois pontos, LS. E aqui o arquivo install20.sh .sh é todo o arquivo de log que foi criado no momento da instalação. Vamos ver agora se está funcionando? Vou digitar agora o comando Arduino, tabulador uma vez, tabulador duas vezes, e eu já posso ver que já tem um link aqui, ó, simbólico para a versão 2.0. Vou colocar o traço 2 aqui, ó, ENTER e vamos ver se vai executar. Aplicativo aqui, ó, já executado com sucesso no Linux Mint, né? Então vamos lá, essa versão ficou muito legal, vou trazer para cá para poder dar um zoom aí melhor para vocês, né? Um detalhe agora importante, ela muda algumas coisas. Primeiro, ele fala que eu não localizei a minha placa, né? O meu Arduino. Então vamos lá, vamos ver se ele localiza. Já tem aqui, ó, meu Arduino Uno, que está na porta barra dev barra TTY ACM0. Vou selecionar, e aqui embaixo ele já pede para você instalar o Arduino AVR, que são todos os suportes aí para o Arduino Uno. Vou clicar aqui, ó, em ES, que ele já vai baixar e já vai instalar vários plugins e vários recursos aqui dentro do seu próprio Arduino IDE. Só aguardar. Instalação já feita com sucesso, pessoal. Se você vir em ferramentas, agora aqui, ó, na minha placa, ele já mostra para mim que é o Arduino Uno. Se eu vir nas opções aqui, ele mostra para mim. Então, tudo beleza. Na parte de portas, já localizou o meu Arduino Uno. Tem a parte também de obter informações aqui da minha placa. Já está tudo ok. Tenho várias ferramentas que eu posso estar utilizando aqui no meu Arduino, na versão IDE 2.0. Tem muita opção, pessoal. Então agora tem a parte dos projetos, também tem a parte dos debugs, autocompletar. Mas para finalizar esse vídeo, vou vir aqui, ó, em arquivo, vou pegar a parte de exemplos, vou vir em exemplos básicos e vou pegar aqui o Blink novamente, né? Então deixa eu executar ele aqui. Bonitinho. Vai abrir o código para mim. E beleza. E vamos lá. Vou executar esse código para ver se está tudo ok. Execução feita com sucesso. Vou pegar aqui novamente o meu Arduino, né? E vou executar o código, onde você vai perceber os LEDs aqui, ó, piscando. Então vou piscar aqui de novo ele ali, ó. Se está piscando, está tudo ok. Compilação aqui, execução do próprio Arduino IDE. Versão 2.0, release 11, beta, instalado e configurado aqui no Linux Mint, rodando perfeitamente. Vou fechar, vou fechar e vou fechar aqui. Vou digitar exit. E para finalizar esse vídeo, na versão 1.8 ele cria os ícones. Na versão beta ainda não tem um script que cria. Então vou aqui no meu próprio Linux Mint, botão direito e vou pegar a opção de criar um novo lançador aqui. O nome dele, vou estar chamando aqui, por exemplo, de Arduino-20. O comando é tudo o Arduino-20. Comentário, vou estar escrevendo aqui, ó. Arduino-20-beta, né? Que ainda é uma versão beta. Vou vir na parte de ícone para poder selecionar aqui um novo ícone. Vou na opção navegar. Vamos lá, vou em outros locais. Vou no meu computador e lá no diretório OPT. Dentro do diretório Arduino-20, eu criei aqui um diretório de ícones. E eu vou pegar a versão aqui, a 256 vezes 256. Dentro de app, vou selecionar ele aqui, trazer para cá e abrir. Pronto, pessoal. Já vou selecionar, selecionar ele e criar o ícone. Já vou dar um sim para adicionar as categorias e o meu ícone de 2.0 já está aqui. No meu Cairo Doc, já até apareceu aqui embaixo. Vou executar ele para ver se vai funcionar. E basicamente, pessoal, já está tudo ok. Ícone criado, instalação já feita com sucesso. Vou fechar. E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.